Edite seus vídeos pelo celular e salve-os sem marca d'água. Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Williams e sejam bem-vindos a mais vídeos do meu canal. E dessa vez, eu vou ensinar a vocês a como editar os seus vídeos pelo seu celular e salvá-los sem marca d'água. Esse é um aplicativo gratuito que está disponível na Play Store, o link do download estará aí na descrição. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e caso goste do vídeo, deixe seu like. E clique no card e veja conteúdos incríveis que tenho certeza que você irá gostar. Então vamos para o vídeo? E beleza pessoal, já estou aqui no meu celular, o nome do aplicativo é InShot. Esse aplicativo estará na Play Store e o link também aí na descrição. Após baixar o aplicativo, abra ele. E aqui você pode fazer as edições dos seus vídeos. Você pode clicar aqui em criar novo, onde você pode gravar um vídeo na hora, ou você pode clicar em vídeo, foto ou colagem. Eu recomendo que vocês já salvem os seus vídeos em 1280x720p, para que a qualidade fique em HD e também a resolução seja do YouTube, para que ele fique em widescreen e não corte e não tenha bordas pretas dos lados. Eu vou abrir aqui em vídeo e vou selecionar um vídeo que eu tinha gravado antes apenas como teste. E pronto, o vídeo já está aqui na tela, vejam que ele está em widescreen. E após você importar o seu vídeo, selecione aqui este primeiro template aqui embaixo, onde o vídeo ficará em widescreen, 1280x720px. Aqui embaixo você tem a opção de recortar o início ou o final do seu vídeo. E após você fazer estas configurações iniciais, clique em sim, neste botão inferior direito. Agora aqui você tem acesso a diversas outras funções. No caso você pode cortar o seu vídeo, você pode encaixar ele, pode adicionar um embaçado, que no caso é um blur. Você pode colocar uma música de fundo, você pode adicionar stickers, você pode adicionar texto, adicionar fundo e gerar 90 graus ou flip, que no caso deixa o efeito espelhado. Então você pode editar o seu vídeo da maneira que você quiser, e depois disso você pode clicar em salvar no canto superior direito, onde você poderá escolher a qualidade e também poderá customizar, adicionando a resolução do seu vídeo. Após você selecionar, será feito uma conversão desse vídeo, no caso é a renderização, e após renderizar, você poderá escolher aonde você quer salvar. No caso você pode apenas compartilhar, você pode apenas salvar, ou compartilhar nas redes sociais que você quiser. Eu vou cancelar aqui, porque é apenas como exemplo que eu estou fazendo isso, então não é necessário eu renderizar esse vídeo. Bom, então você pode explorar esse aplicativo e editar o seu vídeo da maneira que você quiser, sem aquela marca d'água que aparece em diversos editores para celular. Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, e me siga nas redes sociais. E clique no card e tenha acesso a diversos conteúdos incríveis que vocês irão gostar. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, tchau!